Olá gente seja bem-vindos a mais um vídeo do canal Juliette ganhou uma linda homenagem em formato de tatuagem do seu amigo Halisson a cantora ficou passada com carinho do amigo a paraibana também falou um pouco com seus cactos Ju mostrou sua cozinha bastante movimentada o preto seu pai sua mãe Halisson e a colaboradora a cozinha ficou pequena e depois a Ju falou no seu novo projeto e o quanto é trabalhoso e precisa de muita gente mas é gratificante e é isso também se inscreva no canal deixa o seu like e ative o sino das notificações para não perder nada por aqui um grande abraço e fiquem com Deus Estou sabendo que Halisson ontem no rolê fez uma tatuagem com cacto e ele me acordou de conversa acorda vagabunda tá fazendo o que desculpa mas cadê a tatuagem a pior eu sem ou sem ou sem o pior eu sem ou sem o que desculpa mas cadê a tatuagem com cacto e a tatuagem com cacto e a tatuagem com cacto a pagaio papagaio e a catuagem com cacto e choro brincando é crieza perriano Preto fazendo não sei o que Que diabo é? Gente, muita coisa sai na internet Umas São verdade Outras, não O que a gente tem que fazer? A gente tem que procurar A gente tem que pesquisar A gente tem que investigar Eu tenho uns fãs detetive FBI Eu resolvi fazer uma brincadeirinha com eles Se vocês querem confirmar Quais são os feats? Alguns feats Eu espalhei pistas Nas minhas redes sociais E a brincadeira vai começar agora Vocês vão ter que procurar Os nomes De alguns feats E aí vocês confirmam a informação Que comecem os jogos Quando vocês descobrirem Aí eu venho aqui confirmar Combinado? Enquanto isso, eu vou fazer uma maquiagem Um pouquinho por aqui, vão procurando Vão procurando e vocês vão achar E aí tem outros inúmeros profissionais Cada Por exemplo, eu fiz reunião na segunda-feira Aí tem reunião digital Aí toda a equipe digital Em média 10 a 14 pessoas Que aí faz toda a estratégia Das postagens Geração de conteúdo A questão do lançamento Quantas ações e quais ações para cada música Qual plataforma Qual rede social Um universo de possibilidades E aí eu vou aprovando Vou dando minhas opiniões Vou retirando alguns sustos Que eu não concordo E aí depois tem reunião com gravadora Já é pelo olhar da gravadora O que a gravadora sugere Que forma Quais os números Os resultados Tempos Todas essas possibilidades Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL